Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados, Público, Peticionários, Jornalistas, Funcionários. O Grupo Municipal dos Verdes saúda a iniciativa dos arquivistas, funcionários e colaboradores do Arquivo Municipal de Lisboa que, em boa hora, relançaram o debate em defesa de um edifício digno e único para o arquivo e que até ao momento foi subscrita online por mais de 1.200 peticionários. Esta petição sustenta, como objetivos primordiais, impedir que a documentação permaneça armazenada em garagens de edifícios de habitação, por não reunirem as condições para a sua preservação e, inclusive, contrariar as prescrições normativas dos organismos técnicos internacionais, evitar o regresso da documentação e dos serviços de volta para o Alteira, bem como exigir que a Câmara assuma, de vez, o compromisso de encontrar, num curto prazo, um edifício digno de utilização única, construído de raiz ou requalificado, numa zona central, segura e de fácil acesso aos utilizadores, que garanta as condições de salvaguarda que este valioso património requer. Acontece que o arquivo municipal, dispondo de um acervo documental desde o século XIII à atualidade, é um dos maiores e patrimonialmente mais ricos do país, fundamental para o registro da memória, não apenas da cidade, como da própria história de Portugal, acondicionada em cerca de 22 quilómetros lineares de diversificada tipologia de suportes e dimensões. Desde meados do século XX, o arquivo encontra-se lamentavelmente disperso por diversas instalações, hoje no bairro da Liberdade, para o arquivo intermédio histórico, pelo bairro do Arco do Sega, a Videoteca no Largo de Calvário e o fotográfico na Rua da Palma. A situação continuará sem uma correta solução técnica se a Câmara insistir na sua transferência provisória para as torres residenciais do Alto da Eira. O projeto do Executivo para a reinstalação do arquivo neste local, para além de contrariar todas as normas de acomodação de arquivos, já terá custado pelo menos 3 milhões de euros ao erário público. Depois, o próprio concurso internacional para fornecimento e montagem de estantes compactas para o Alto da Eira já terá sido não adjudicado e a decisão de contratar revogada por duas vezes e de seguida subdividido em lotes com a consequente prorrogação do prazo para a apresentação de propostas. Recorde-se que, sendo as estantes a adquirir adaptadas a um espaço transitório, tal poderá inviabilizar a sua futura mudança e posterior reutilização noutro local, no que facilmente se percebe que esta provisória planificação ameaça rapidamente passar a definitiva. Mais grave é ainda à Câmara parecer recusar-se a reconhecer que o arquivo se encontra em risco, com documentos a poderem ser fisicamente perdidos e nada a fazer para o cautelar. É que o alerta feito ao Executivo Municipal não é novo. Em 17 de novembro de 2000, no Instituto dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, fora celebrado um protocolo entre esta instituição e a Câmara para a construção de um edifício destinado à instalação do Arquivo Municipal de Lisboa. Na sequência deste protocolo, a Câmara editou em 2017 as Estratégias para a Cultura da Cidade de Lisboa, em cuja página 183 a senhora vereadora confirmava, estou a citar, ser consensual à necessidade de reunir todos os arquivos municipais num mesmo edifício, como também os recursos humanos e os equipamentos, aumentando a eficácia e a capacidade de resposta dos serviços, sendo uma nova localização onde todos os arquivos possam estar concentrados a prioridade número 1. E, em resposta a um requerimento do PEF, a senhora vereadora confirmaria ter-se decidido unificar os serviços em local a ser identificado na cidade, prevendo que tal fosse processada até ao final de 2018. Também em 2018, a quando da petição número 19, a 7ª Comissão já havia recomendado que a Câmara procedesse à apresentação, num curto espaço de meses, de uma solução definitiva para a localização dos arquivos. Estamos, porém, em janeiro de 2020 e constatamos que a variação persiste na dispersão dos fundos arquivísticos, porque não clarifica hoje a Câmara, perante os peticionários, quais são exatamente os locais que estão a ser ponderados para acomodar a documentação num espaço unificado e que não contemple qualquer externalização. Qual a melhor localização para que o espólio arquivista continue a preservar a maioria da cidade e a história do país? E qual é o ponto de situação das negociações com o Governo sobre o eventual uso de um edifício do antigo arquivo militar, que já terá sido anunciado como um dos possíveis lugares para albergar o arquivo municipal? Mais uma vez, aqui ficam os sinceros agradecimentos dos Verdes, do Partido Ecologista dos Verdes, aos peticionários e, em particular, aos arquivistas do Município pela excelência das tarefas que vêm desempenhando. Muito obrigado, Sr. Presidente.